Acho que vou ter problemas. Vamos aqui para a largada, tentar fazer uma boa largada. Epa, a gente já começou bem aqui. Putz, a gente se adiantou aqui, fiquei nervoso aqui nessa pista molhada. Tomei uma punição, um drive-thru. Então vai ser bem difícil aqui a nossa corrida. A gente praticamente joga fora as nossas chances de brigar por um pódio ou por uma vitória aqui na corrida.